Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esta belíssima SUV, esta aqui é uma Honda HR-V versão EXL, motor 1.8 flex automática, ano 2018, é o único dono, revisada em concessionária, extremamente nova. Vamos aqui aos detalhes desta belíssima SUV, você tem o acabamento cromado aqui na grade dianteira, lâmpadas halógenas, faróis de neblina, rodas de liga leve, dê uma olhada aqui no design da roda, ela é aro 17, perfil do pneu 215-55, 4 pneus em excelente estado, o veículo está impecável, retrovisor com piscas, maçanetas externas, são cromadas, vamos aqui a parte interna do veículo, acabamento interno revestido em couro, possui vidros elétricos e automático nas 4 portas, travas elétricas, bloqueadores de vidro, retrovisores também são elétricos, irrebatíveis, as maçanetas internas também cromadas, aqui você tem um controle de estabilidade, ajuste de volante, os tapetes originais de fábrica, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro, você que preza pelo conforto, pela boa comodidade, pela segurança, é um veículo que vai te fazer muito bem. Vou ligar ela aqui para vocês, note que a chave é estilo canivete, multifuncional, ela tem freios OBS, airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, tem airbags laterais também, volante multifuncional, controles de mídia e computador de bordo, que você tem os controles do piloto automático, tem conexão via bluetooth com o celular, sendo possível atender as chamadas diretamente pelo volante, possui aqui os puddle shifts, os famosos câmbios borboleta, ali está a quilometragem do veículo, lembrando que é no 2018, único dono, revisado em concessionária, tem aqui ar-condicionado digital talk screen, central multimídia também original do veículo talk screen, com conexão via bluetooth, tem kit navegação, você tem também câmera de ré com linhas de condução, você não podendo alterar a imagem aqui da própria câmera de ré, o freio de mão aqui é eletrônico, o câmbio automático, lembrando que tem os puddle shifts para você que prefere usar o veículo com mais desempenho, vamos ver ali a parte dos passageiros, vou mostrar mais detalhes a vocês, para você que está querendo saber o preço deste carro, acesse nosso site classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, isso aqui é um veículo de particular, então você negocia ele diretamente com o próprio proprietário do carro, pelo sistema direct, um serviço exclusivo aqui da Classificarros, caso haja necessidade de troca ou financiamento, nós estamos aqui para ajudar com a assessoria, vamos aqui a parte dos passageiros agora, note que possui 3 cintos de 3 pontos, 3 encostos de cabeça, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, tem entradas do Zofix, veículo completo, você que procura é um veículo com excelente custo-benefício, é um sinônimo aqui de custo-benefício e tecnologia, HR-V versão EXL, vamos aqui a parte do porta-malas agora, caso vocês queiram conferir mais detalhes, obter as fotos, e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site está aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, vamos aqui ao porta-malas do veículo, traz uma excelente abertura, uma ótima amplitude, ele tem manual e chave reserva, possui estepe também, extremamente novo, as ferramentas todas em ordem, lembrando que aqui você consegue aumentar o seu espaço rebatendo os bancos, que são bipartidos, irrebatíveis, você que procura uma SUV completa, tecnológica, veículo de extremo conforto, confiabilidade, este é o carro para você, Honda HR-V EXL 1.8 Flex, automática, ano 2018, veículo de único dono, revisado em concessionária, está vendo aqui na Classificarros pelo sistema direct, onde você negocia com o próprio dono do veículo, então acesse classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, o telefone 19-3243-6665. É meus amigos, este é o Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.